O Khoasan foi uma invenção dos padeiros da cidade de Viena, na época, do Grande Pé. Os turcos, os otomanos, que sediavam a cidade, tentavam fazer um buraco embaixo da muralha para botar explosivos e poder entrar na cidade. E os padeiros, quando a nocede, ouviram o barulho, alertaram a guarda e salvaram a cidade de Viena. A gente trata, tenta aliviar a dor ou a limitação de função. O que é a limitação de função? A pessoa não consegue abrir, não consegue mastigar. Então, através de fisioterapia, relaxamento, de alguns dispositivos que a gente usa. Rúvio Santos, Lula, Gil Gomes e Clodovil. Bem, na nossa festa, nós também mostramos como é que o programa vai funcionar. Em Casa é um programa semanal, no estilo talk show, gravado com 30 minutos de duração. O cenário é o interior de uma casa. A movimentação pelo ambiente é livre. Situações cotidianas são reproduzidas durante o programa para conter ações de merchandising. Guardar compras, atender a porta para receber entregas, comer, beber, ler, fazer a unha, ouvir música, ver televisão, por exemplo. Os telespectadores participam do programa com mensagens gravadas em vídeo, de dentro de um cenário itinerante, identificado com a logomarca do patrocinador principal. As mensagens de 30 segundos entram no ar quando tocam os telefones dos apresentadores. Uma vez por mês, o programa mostra a casa, escritório, loja, restaurante, de uma personalidade. O quadro também é patrocinado. Registros de festas e eventos exibidos em vídeo ou fotografia digital são comercializados. Os intervalos comerciais estão embutidos em dois blocos do programa. Em casa, sábado a uma da tarde.